Oh glória a Deus, mais uma live da Fé ao Meio Dia, todos os dias, todos os dias, ao meio-dia em ponto. Nós temos um encontro marcado aqui, onde eu tenho certeza de que a cada metade do dia, porque meio-dia está na metade do dia, quando você consegue vencer a metade do dia, você tem que pensar o seguinte, ainda tem mais metade para me vencer. Então você precisa colocar isso no seu coração, porque o inferno investe pesado, só isso eu digo para vocês, o inferno investe pesado. Para que ele investe pesado, missionária? Para te fazer parar, para te fazer desistir, para você não prosseguir na tua caminhada e para você pensar que Deus não está nem aí para você. Mentira de Satanás. Já vai entrando, dando sua glória a Deus aí, já deu seu like. Seu like é importante. Por que, missionária, que o meu like é importante? Porque você dá o seu like na cabeça do YouTube, olha essa like, meu Deus, está em alta, vamos compartilhar ela então. Então vai dando o seu like e vai nos comentários. Dá, ó, Jesus vai entrar com a providência, glória a Deus, dá o seu glória a Deus. Você vai estar ajudando essa obra em nome de Jesus, tá bom? Então, quero deixar um versículo desta palavra aqui, gloriosa para a tua vida hoje. Hoje amanhecemos com o dia abençoado aqui, graças a Deus, né? Olha aqui, Mateus 14, 27, que diz assim. Disse Jesus, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sabe, irmãos, talvez você esteja dentro de uma tempestade, um furacão, está no olho do furacão. A luta está sendo tão grande para você, mas tão grande, que você é a ponto de olhar para aquela tempestade, assim, dizer, Deus, eu não vou conseguir vencer. Eu vou morrer no meio dessa tempestade. Minha irmã, aquieta a tua alma. Porque diante desta tempestade que você está enfrentando hoje, eita, assim diz o Senhor, quando você clamar, ele entra para dentro do teu barco. Você sabia disso? Muitas das vezes, irmãos, a gente está passando pela tempestade, a gente está passando por luta, a gente está passando por levantes, porque isso, minha irmã, é notório na vida do cristão. O cristão, ele tem que aprender, sobreviver em meio às lutas, porque quem serve o Senhor, de toda a tua alma, minha irmã, não adianta questionar as lutas, porque você vai ter mesmo. Você está entendendo, irmã? É uma coisa tão tremenda na vida do cristão, você obedece, o incomoda o inferno. Você desobedece, o diabo se aproxima. Você não está desagradando ele, para que ele vai te incomodar? É por isso que você vê muitos cristãos, irmãos, fracassando na fé. Estão fraquejando. Por que estão fraquejando, missionária? Na palavra de Deus, fala que eles apostataram. O que significa a palavra apostataram? Eles desanimaram na fé, eles enfraqueceram, eles desistiram. Você está entendendo, minha irmã? Se tem uma coisa que Deus não aceita na vida do cristão, é desistência, irmão. Não. Porque quando você aceita Jesus como salvador da tua alma, você está entendendo ali que você vai entrar no fogo cruzado. Você vai passar por tempestade, você vai passar por guerra, você vai passar por fúria do diabo, levantes do inferno, mas você precisa estar ali confiante. Não. O Senhor, ele vai agir pela minha vida. É isso que o Senhor faz. Você não pode dizer, ah, estou enfrentando luta, vou desistir. Quantas vezes Jesus só espera você chamar ele para o teu barco? Quantas vezes? A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam numa grande tempestade. Não era tempestadezinha, não, minha irmã. Era uma grande tempestade. É o que a Bíblia diz. Do quase o barco, o barco já estava enchendo de água. E diz a palavra de Deus que determinada, a determinada altura, eles viram um homem caminhando sobre as águas. Uma pessoa. Irmãos, eles estavam tão desesperados que naquele momento eles não reconheceram Jesus. Ali eles acharam que era um fantasma. Aí que eles desesperaram mais ainda. Sabe, irmãos? Mas quando Jesus viu o desespero daqueles discípulos, Jesus respondeu e disse para eles, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Irmã, Jesus está esperando você convidar ele para o teu barco. A única maneira de acalmar essa tempestade na sua vida é trazendo Jesus para ela. Você está entendendo? E muitas das vezes Jesus fica ali esperando. Aí a pessoa está num fogo cruzado, não ora, não clama, não busca, não lê Bíblia, não lembra que a única saída, irmãos, tem situações na nossa vida que a única saída é Jesus. Não trouxer ele para o teu barco, vá afundar. Não trouxer ele para o teu casamento acabar. Não trouxer ele para a Gina, dentro da tua casa, na vida do seu filho, é perigoso, não dá certo. Ou melhor, não dá certo. Porque tem situações, minha irmã, ou é Jesus ou é Jesus. Você pode pedir para Pedro, para João, pode ir para a igreja todo dia, mas se não abrir a boca e dizer, Jesus, olha, estou passando por esta tempestade, Jesus, e parece que eu não vou suportar. Eu vou afundar, o meu barco vai afundar. Se você não chamar, gritar por socorro. Irmãs, quando os discípulos começaram a gritar, Jesus disse, não tem mais, sou eu. E continuou caminhando sobre as águas para chegar até o barco. Foi quando Simão Pedro disse, Senhor, se és tu, me chama para andar. Me manda andar sobre as águas. Jesus disse, vem. Você está entendendo, minha irmã? Ali, Pedro disse, não, se és tu mesmo. Fez uma prova com Jesus. Me faças andar sobre as águas. Jesus disse, vem. Irmãos, enquanto Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, olhando para Jesus, oh, minha irmã, a história foi diferente. Pedro não via tempestade, Simão não via vendaval, Pedro não via nada na frente dele. Ele só via Jesus. Mas, irmão, chega um determinado tempo da nossa vida, acontece isso muito com a gente. A gente está naquela fé, glória a Deus. Oh, meu casamento vai ser restaurado. Vai dar certo. Olha, a vitória vai chegar. Não, eu creio na resposta. A gente está naquele primeiro amor, minha irmã. Com aquela fé, olha, meu Deus do céu. Se a gente olhar para o monte e dizer, sai daí, vai para lá, o monte vai. Porque a fé da gente no primeiro amor é incrível. Está entendendo? Mas vai passando, decorrer do tempo, as lutas começam a aumentar, minha irmã. Aí é o momento. Ou você continua olhando para Jesus, ou você para de olhar e olha para a circunstância. Aí está o problema, minha irmã. Porque enquanto Pedro caminhava olhando para Jesus, caminhava numa boa, meu irmão, tranquilo. Não tinha tempestade ali, vento que parasse Pedro. E o vendaval com menos solto, minha irmã. Só que chegou um momento que Pedro, não sei por que motivo, a tempestade deve ter aumentado de sobremodo, que ele tirou o olho de Jesus e disse, meu Deus, agora eu vou afundar. E afundou mesmo, porque ele tirou os olhos de Jesus. No decorrer da tua caminhada, minha irmã, a tua fé tem esfriado. Aquela vontade de servir a Deus, ela vai esfriando. Até porque a palavra, ela é clara. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se desfiarão. Você está entendendo o que Deus está dizendo para a tua vida hoje? Talvez você está vivendo agora, já não é mais o primeiro amor. Tudo está mais difícil para você. Por que piorou as coisas? Não, não é que piorou. É que a tua fé diminuiu. É que você parou de crer mais como cria no começo. Por quê? Porque as lutas, a tendência não é cair. É aumentar, minha irmã. Então, se a luta aumenta, você precisa aprender a confiar mais no Senhor e dizer não. A luta aumentou, mas o meu Deus não muda. Até porque Deus não muda. Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se mudou alguma coisa, foi em nós, não foi em Jesus. Aí você se vê afundando diante de uma tempestade, a qual você passava de boa nela, tem alguma coisa errada. Você precisa aclamar. Você está entendendo, minha irmã? Pare de olhar para a situação, minha irmã. Porque é isso que o inimigo quer para a tua vida, que você pare. Sabe? Às vezes você ora, faz tudo certinho. E mesmo você fazendo tudo certinho, você começa a ver seu filho piorando dentro de casa. Você começa a ver teu marido pior. Você começa a ver as coisas assim piorando. As portas se fechando de uma forma que você olha e diz, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Sabe, minha irmã? Mas a tendência é essa. Mas a Bíblia é clara. Tem bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Jesus está contigo. Jesus está contigo no teu barco. Quando Pedro afundou, Jesus chamou Pedro de homem de pouca fé. Porque temeis homem de pequena fé. Não muda conosco, não. Quantas vezes Jesus tem chamado você, ei mulher, ô mulher de pequena fé. Não é mesmo, irmão? Porque vai aumentando a luta. A nossa fé, em vez de aumentar, vai diminuindo. Você está entendendo, irmão? Mas, independente do que você esteja vivendo, Jesus segurou na mão de Pedro e tirou-lhe das águas. E ali eles entraram para aquele barco, minha irmã. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ou Jesus está dizendo, me chama para o teu barco. Não temas essa tempestade, esse levante, esses ataques, a fúria do diabo contra a tua vida, porque eu estou contigo. Não temas. Receba esta palavra para a tua vida. Feche os teus olhos. Coloque a tua mão no teu coração. Pai querido, Pai de amor, estamos na tua presença. Louva, exalte e bendiga o teu nome na grandeza da tua santidade. Nesse momento, sabe, Senhor, essa pessoa chegou aqui passando por uma grande tempestade. Por uma grande provação, onde ela não vê saída, não vê escape, as coisas estão piorando, a tempestade aumentando. Mas, Deus, em nome de Jesus, que diante desta tempestade, ela não venha fracassar, ela não venha fraquejar, mas que ela creia que quem está com ela no barco é um Jesus que tem tanta autoridade. Só de levantar a mão, acalma essa tempestade na vida dela. Entra com a tua providência nesta casa hoje, Senhor. Entre e mude este quadro. Acalma essa tempestade. Renove as forças desta pessoa que estava se sentindo fraca, Senhor. Entra com a tua cura na vida desta pessoa que está enferma, Senhor. Em nome de Jesus, coloca a tua mão de poder e glória. Eu oro e agradeço. Profetizo a cura. Profetizo o renovo. Profetizo a... Jesus já acalmou essa tempestade, meu irmão. Em nome de Jesus. Toma posse. Não sai sem dar o seu like. Se você ainda não é membro, corra aí embaixo, aí, ó. No nosso canal do YouTube tem um botãozinho, seja membro. Se torne apoiador do canal da Live da Fé. Deus abençoe sua vida.